Olá amiguinhos, bem vindos aos incríveis aqui no zig zag Super mega like, subscreve, ativa o sininho e acompanha-me aqui nesta mega aventura Ah, é mais um espetacular episódio em que temos de escapar de bombas loucas de todo lado Oh meu Deus, bora lá, ajuda-me aí com esse super mega like Estamos aqui com o senhor incrível e ele está aqui com o incredible boy Este vai ser um vilão, acho eu, não é? Ai Jesus Bora, bora, tenho já mesmo na altura certa Oh caraças Ui Vamos para cima, há mais bombas Meu Deus, isto vai correr mal Isto vai correr mal Isto vai correr mal Bora lá, super mega like Link na descrição com tudo Ok, não correu assim tão mal Os incríveis No zig zag Monser incroyable Eu não podia ir sem dizer au revoir Isto, e para ter certeza de que eu tenha acabado Estes seus atentos para me derrotar, estarão voltados com falta Você está pronto? Não 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 ainda Os mauzões que estavam a roubar o banco vão fugir Oh Oh O senhor incrível, salvou o mundo Mas onde está tudo? Espera Deixa um pouco Estás só para o meu lado Toma bomba Venha para aqui outra Manda, manda lá a bomba Manda, manda lá a bomba E ele vai para o outro lado Tenho de acertar estas vezes todas. Por que não é fácil? Tenho de acertar uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Por que eles ainda tentaram? Por que eles ainda tentaram? Graças. Ele veio com um míssil. Eu vou mandar tiros agora. Não, não, vai mandar bombas. Opa, fogo ainda estava verde. Só posso apanhar quando estiverem verdes. Toma! Será que há energias aqui? Ou aqui neste? Ok. Ah, e aqui então neste também deve haver. Boa, completinho. Mísseis. Opa, fogo. Ok, escapado os mísseis. Os teus dias de crime acabaram. Mr. Incredible. Ok, bombinhas mano. Manda lá. O helicóptero já está meio a deitar a fuma, amiguinhos. O helicóptero já está meio a deitar a fuma, amiguinhos. Toma! Ha ha! Super mega-likes! O helicóptero já está meio a deitar a fuma, amiguinhos. Não, 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 é só o helicóptero. O que é isso? Você está com medo! Vamos tentar, vamos tentar! Aperte-se! Isso é o que precisamos! 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 O que precisamos? Você está com medo de matar você. Isso vai ser wicked. Não, acesse! O que é que vai fazer agora? Não, o meu nome é Sr. Incredico. Eu estou a interromper. Bom baixo! Ha ha! Rebentamos as fuças! Oh mal! Que graças! Rebentamos as fuças! Olha ai! Super! Super! Suados! Ok! O crime aumenta! Há 15 anos que são conhecidos! O que? Vigilantes foram vistos novamente! Super! Mega Like! Amiguinhos! Subscreva! Ativa o sininho! Ok! Muito obrigado por estares ai! Foi luta da Mega Boss! Aqui com o zig zag! Super Mega Like! Link na descrição com tudo! Para tu! Não perderes nada! Rebentamos as fuças! Aquele! Mausão! Que andava ali a gozar connosco! Adeus! E até a próxima! Fui!